Amiga, por que a gente tá fazendo isso? Meu pai disse que eu tenho que ser mais humilde se eu quiser ir pra Paris nas férias. E você quer ajuda? Não, Tiffany. Eu posso fazer isso. Eu quero uma passagem de ônibus, por favor. Cinco reais. Aceita débito fix? A gente tá indo de ônibus pra escola! Isso é tão crazy! Eu não tô nem acreditando. Olha, gente, um pobre! Eles são de vaidade! Ai, so cute! Meninas, eu acho que eu já sou praticamente uma pobre, olha. Eu recebo um salário mínimo. Agora eu, agora eu. Eu tenho que acordar cedo pra trabalhar. Ai, minha vez, minha vez. Eu sou... E aí? Ah! Ai, meu Deus, calma, minha vez. Eu vou ver três. Fora do meu olho. É, a vida de pobre não é pra mim.